Você quer economizar de verdade na compra de jogos, consoles, TVs e muito mais? Então use o Promobit que reúne as melhores ofertas de lojas confiáveis E agora eles tem um grupo no Telegram onde postam as melhores promoções do dia Entre lá no canal e economize, tem links aí na descrição E skins iradas pro seu console é na Pop Art Skins, links na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte, manos, eu quero conversar com vocês sobre alguns jogos que são bons em primeira pessoa Completamente jogáveis, divertidos e tudo mais Só que convenhamos que fica melhor em terceira pessoa, tá ligado? Por algum motivo dentro do jogo ele é melhor de se jogar ou mais divertido Ou até de certa forma, é engraçado dizer isso, mais imersivo em terceira pessoa Quando você consegue ver o personagem Se você tá perdido, primeira pessoa é quando você tem a visão do personagem como se você fosse ele E em terceira pessoa você vê o personagem na tela Vamos falar de jogos que são bons em primeira, mas ficam melhor em terceira E amanhã vou trazer um vídeo ao contrário Jogos que são bons em terceira pessoa, só que melhores em primeira, tá? Um vídeo contradizendo o outro aqui com diferentes jogos, tá bom? Já aproveita então e se inscreve aí no canal pra não perder Ativa o sininho pra receber as notificações E é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar Sem mais delongas, partiu pro vídeo Vamos começar com um jogo que gera muito essa discussão Inclusive acabou de ser lançado também, né? Que é Resident Evil, mano Resident Evil já teve muitas mudanças de câmera ao longo da sua carreira, né? Tivemos a câmera isométrica no começo e fixa Aí depois tivemos a câmera em terceira pessoa E agora temos a câmera em primeira pessoa a partir do Resident Evil 7 E com Resident Evil Village que acabou de sair E sempre houve uma discussão muito grande de qual é melhor, qual é mais legal E eu vejo muita gente que assim, nega completamente a câmera em primeira pessoa Que não joga nem a pau, não é Resident Evil e tralala Muita confusão Eu acho que ambas funcionam Eu gosto demais do Resident Evil 7 Village, por exemplo Acho dois jogos sensacionais E pra mim a câmera em primeira pessoa não atrapalha em nada E pra falar a verdade, em alguns momentos até intensifica a jogabilidade Principalmente em momentos de terror, né mano? Quando você consegue dar muito mais medo por ser em primeira pessoa Mas Resident Evil ainda, sei lá, me dá aquele gostinho gostoso de jogar em terceira pessoa, cara Eu acho que é a câmera definitiva Por isso que eu acho que, por exemplo, o Resident Evil 2 Remake É o Resident Evil definitivo, entendeu? Tanto pela estrutura do jogo e tudo mais Quanto pela câmera, cara Eu acho que a câmera over the shoulder que veio a partir do Resident Evil 4 Funciona bem demais pra saga Não é à toa que o 4 é o mais aclamado até hoje E o 2 Remake também é um jogo excelente Foi até indicado a jogo do ano Por algum motivo, tem uma satisfação maior assim De se jogar Resident Evil em terceira pessoa Parece que casa mais com o jogo Ainda mais quando temos um personagem legal em tela Como é o caso do Leon, da Jill, da Claire, do Chris e por aí vai Então por mais que Resident Evil funcione em primeira pessoa E seja bom, seja divertido Assim como isso ficou provado no Resident Evil 7 Principalmente no Village Eu ainda acho que Resident Evil é melhor em terceira pessoa Prefiro Então é o que diz aqui no vídeo É bom em primeira pessoa Mas melhor em terceira Você concorda? Você prefere Resident Evil em primeira pessoa Ou em terceira pessoa? E o porquê dessa escolha? Comenta aí, tá certo? E eu acho que o mesmo pode ser dito de um jogo muito parecido com Resident Evil Que é The Evil Within Isso mesmo, cara Mas se dão Os dois The Evil Within são em terceira pessoa Eu joguei os dois, zerei no lançamento E é em terceira Sim Mas o The Evil Within 2 teve uma atualização Em que dá pra jogar em primeira pessoa também, cara Acho que o jogo pegou um pouco na hype do Resident Evil 7 Lançou esse mod aí Não sei O mod oficial, né Uma modificação oficial Um modo oficial Lançaram pro jogo em primeira pessoa Que fica também muito legal E muito imersivo Porque The Evil Within é um jogo com cenários muito psicodélicos Muito únicos, né, cara Então explorar esses lugares obscuros e tudo mais Fica muito bem imersivo Em relação a jogar em primeira pessoa Mas não tem como Ele é muito próximo do Resident Evil E também acho que funciona bem melhor em terceira, cara Não tem como, tá ligado? Como ele é um jogo bem a lá Resident Eu acho também que em terceira pessoa É o modo definitivo Não é à toa que os caras lançaram em terceira pessoa E aí adicionaram o mod em primeira, né Ou seja, uma alternativa Uma brincadeirinha, né O negócio é em terceiro É assim que a gente construiu Se você quer brincar em primeira pessoa, brinca Mas o oficial é a terceira Entendeu? Diferente do Resident Evil Que já fez um jogo inteiro só em primeira pessoa Ou melhor, dois jogos, né Mas The Evil Within pra mim Mesma coisa que o Resident Evil Em primeira pessoa é bom Ficou legal com esse modo Mas em terceira É o modo definitivo de jogar Você concorda? Comenta aí O mesmo pode-se dizer de GTA V Isso mesmo Que na sua versão remasterizada Pro Play 4, Xbox One e PC Ganhou o modo de primeira pessoa Que funciona muito bem A Rockstar fez um excelente trabalho De converter tudo o que podia Pra primeira pessoa Seja as animações com as armas A mira Até os interiores dos carros A digibilidade em primeira pessoa Acaba sendo bem legal também Mas não tem como, né GTA é terceira pessoa, mano É legal ter opção em primeira Tem gente que joga Tem alguns que preferem Mas GTA na sua essência É em terceira pessoa, meu irmão Funciona muito melhor Ainda mais considerando que toda a saga Tem protagonistas interessantes Então é muito legal ver eles na tela mesmo Atuando, zoando e tudo mais, né Com seus trejeitos Igual o Trevor O Trevor é muito único, cara Toda a movimentação e animação dele É muito único pra você ver ele Não ver dele, na verdade, né Em primeira pessoa Você tem que ter essa referência visual Do personagem único Em terceira pessoa Mas não só por isso Até pela jogabilidade também A jogabilidade do GTA Que tem muito mais Esse lance de física e tal Funciona muito melhor Em terceira pessoa E acredito, né Que principalmente Pra dirigir os carros no GTA também Em um jogo de corrida Eu acho muito válido O cockpit e tal Mas no GTA Que é um caos maluco Que você tá toda hora Tombando o carro por aí Eu acho que em terceira pessoa Funciona melhor, entendeu? E você, cara Você prefere jogar GTA V Em primeira Ou em terceira pessoa? Comente E pra finalizar Temos outro jogo Que a Rockstar também fez isso E pra mim encaixa Do mesmo jeito Que encaixou no GTA Que é o Red Dead Redemption 2, mano Tudo bem Que em primeira pessoa Também é bem legal As animações do jogo Continuam muito boas E imersivas Também em primeira pessoa Principalmente, sei lá Quando você vai numa loja Compra item Então você vê todos os itens Pertinho da sua cara Assim Você pega a latinha de feijão Você pega, sei lá A caixinha de cigarro E tudo é perfeitinho ali Na sua frente O Arthur guardando na bolsa E tudo mais É muito legal Só que Em terceira pessoa Não tem como, né? É jogo da Rockstar Jogo da Rockstar Pra mim É em terceira pessoa Cara É como ele funciona No seu máximo Assim, entendeu? E o Red Dead Principalmente Que tem animações incríveis Pro Arthur Ou pro John Marston Fica muito maneiro Em terceira pessoa Você vê ele cortando o bicho Igual, botando nas costas A pele Não sei quem Montando no cavalo E caindo no chão É muito legal Você poder ver o personagem Meio que atuando Em cena ali No caso do Red Dead 2 Se já era legal no GTA No Red Dead 2 É mais louco ainda Porque o jogo é Absurdo No seu quesito De animações, né? Então Eu acho que O Red Dead 2 Ter a câmera em primeira pessoa É bem-vinda Até pra você ver uns detalhes a mais Já que o jogo é muito detalhado Mas você vai passar A maior parte do tempo Jogando em terceira Eu pelo menos Passei assim Enfim, manos É isso, cara Esses são alguns jogos Que são bons em primeira pessoa Mas muito melhores em terceira Você concorda com essa lista? Qual dos jogos aqui Você discorda? Você acha que não É melhor em primeira pessoa Você só joga em primeira pessoa Comenta aí, tá certo? E pra você Que prefere primeira pessoa Amanhã tem o vídeo Contrário desse aqui Jogos que são legalzinhos Em terceira Mas muito melhor em primeira Beleza? Se inscreve pra não perder Ativa o sininho E deixa o like pra ajudar Muito obrigado Grande abraço E aqui Vou estudando o Game Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri